Peguei o sono outra vez E hoje esses caras pretas vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka Eu sou mais um holosqueiro na quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das doze já não pensam mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desfrazer, é o que me faz desfrazer É o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro, solta esses cabelos e vem E hoje eu vim pra esbagaçar nessa boa Que nós tá solteiro, deixa o som bater neném Até a polícia chegar, e de prova a chana vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar Mais uma vez o sol nasceu, a noite virou o dia Eu e meu desfrazer, a rua e sua ousadia Liga a parada não, que tá bom E quem não tá bebendo, bota fogo no E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação, hoje eu sei E só virou E quantas vezes vi a cara de desacreditou É tipo o carqueiro de prosperidade Andando de nave do ano Vem Solta esses cabelos e vem Chega mais perto do meu colo, neném Solta esses cabelos e vem Se quiser ir pra ti, eu vou Tudo acaba, vem Aqui não é Hollywood, mas apenas nós Mas a paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor Quando achar que terminou, a festa apenas começou E só tem esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esvagaçar Essa porra, que nós tá solteiro Deixa o som bater, neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Vem, hoje eu quero ver esses caras pretas queimar E esses caras pretas queimar Como é bom viver A vida passa e cê nem lembra Que eu tô preto, mas faz de bom maninho, rolê Solta mais o que vai amanhecer outra vez É nóis de novo, dez horas da manhã no chinês Solta esses cabelos e vem Chega mais perto do meu colo, neném Solta esses cabelos e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba, vem É nóis!